Fala galera, aqui eu sou o Alistair Reblox, no vídeo estamos aqui no Reciclique Nesse vídeo galera, cada código que o Nubia ativava vai ganhar um novo pet secreto, beleza? Então se você não é inscrito no canal, por favor já se inscreve, ativa o sininho para não perder o vídeo postado Me ajuda a chegar a marca de 70 mil inscritos que está muito perto, então por favor já se inscreva no vídeo E esse vídeo é muito épico, vai ser muito da hora e eu preciso da sua ajuda para a gente poder conseguir isso tudo, fechou? Então deixa muito comentário, deixa muito like, se inscreve no canal se vocês também querem pet Então vamos iniciar o vídeo aqui E vocês sabem, quando o Nubia inicia, inicia bem fraco, né mano? Seja de speed, eu estou em um servidor aqui privado, já para fazer esse vídeo fica muito bacana Então cada código que eu ativar desse jogo, do Reciclique, cada código que eu for ativar aqui eu vou ganhar um novo pet E vai ser muito top E eu creio que o último código vai ser um pet da última área lá que eu não estou nem ainda, mano Vou tentar entrar lá, vou tentar pegar alguns ebits para a gente poder avançar Vamos juntando, juntando para poder fazer esses ebits Então vamos lá galera, vamos começar aqui ó Primeiramente a gente vai fazer o que? Entrar no grupo Galera, para entrar no grupo é muito fácil, eu já mostrei isso no outro vídeo Vou mostrar para vocês agora também, deixa eu pegar aqui ó Cadê? Deixa eu entrar aqui na página para poder mostrar para vocês aqui É bem simples galera, para ser sincero é muito simples Eu vou até mostrar aqui ó, só aguardar um momentinho para poder mostrar para vocês Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui, deixa eu ver Agora, cadê? Cadê? Chrome, Google Chrome, Google Chrome Vamos ver, vamos ver Mano, é muito simples velho, muito simples mesmo O grupo deles aparece galera, aí no nosso... como é que eu posso mostrar para vocês? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é que mostra melhor, peraí Calma aí, Chrome, Chrome... Mano, é muita coisa para poder clicar aqui galera, sério Aí, achei, boa, achei O grupo deles mostram aqui ó, pronto, agora eu vou mostrar para vocês aqui ó Esse aqui vai ser o grupo deles aqui ó, calma aí Ó, aqui ó, pronto, vocês entrou aqui ó, vamos mostrar, acho que vocês estão vendo agora Vamos ver, 1, 2, 3... acho que estão vendo agora, boa Aqui vocês chegam aqui galera, vocês vão entrar aqui ó, tá vendo 48 games Aqui no 48 games, deixa eu fazer esse vídeo, você vai apertar aqui entrar E aqui mano, é bem simples velho, eu já mostrei no vídeo lá de código para vocês Esse aqui é os códigos mais recentes, beleza? Esse aqui é bem simples, escolha um relógio de pulso, aí você vai ver Aqui o relógio, não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não Até chegar no relógio, clica no relógio e a gente já entrou no grupo Entrou no grupo galera, a gente já vai correndo lá para o jogo Aqui no jogo a gente já vai poder coletar todos os dias mais wins galera ó Todos os dias cada vez mais wins, então isso é muito importante Então já vamos começar ativando o primeiro código Vamos aqui em códigos, tá vendo galera? Vamos entrar aqui em códigos, vou tirar esse aqui Ah, não dá nem para ver, vamos entrar aqui em códigos ó Aqui em código galera, você pode ver que minha conta é diferenciada né Minha conta é muito diferenciada, então vou explicar para vocês Se alguém entendeu, deixa nos comentários Mas vou começar aqui com os códigos agora, beleza? Esses códigos galera, mano, são os mesmos códigos que a gente utiliza Então para vocês que não utilizou nenhum código vai funcionar também Só que para mim é mais especial ainda mano Porque cada código que eu ativar galera, vai me dar um patch mano Vai me dar um patch secreto, beleza? Então vamos começar aqui, vou até aumentar essa velocidade E não é qualquer patch mano, é tipo um patch muito raro mano É muito raro os patches que eu vou conseguir pegar com esses códigos mano Então vamos começar aqui ó Eu vou ativar o primeiro e já vou mostrar para vocês qual patch eu vou pegar Então vamos ativar aqui ó Vamos lá, vamos ativar ele aqui E é o mesmo código tá galera, é o mesmo código, o mesmo simples código E eu vou conseguir pegar esse patch E no final desses aqui eu vou explicar para vocês como isso acontece Ó, ativei aqui o código, esse aqui é o código Tá vendo galera, esse aqui é o código, beleza? Esse aqui é o código, aí a gente vai e ativa Agora vamos olhar a mochila Vamos olhar aqui a mochila aqui ó Voltei aqui galera, minha internet acabou caindo Mas eu realmente ativei o código aqui, beleza? Ativei aquele código incrível E olha qual patch apareceu para a gente aqui mano Vamos abrir aqui ó Olha o patch, olha qual patch apareceu para a gente mano Esse patch aqui só tem lá no outro mundo E a gente conseguiu ele para poder fazer um upgrade muito bacana aqui mano Vamos ver quanta velocidade vai aumentar Ele é muito raro mano É um patch que tipo, tem duas mil e poucas pessoas só pegou ele mano Fica com 73k na hora de velocidade Olha esse patch Um código só já me deu esse patch aqui mano Então vamos ativar mais um aqui Vamos aqui, vamos Vamos ativar ele aqui ó Calma aí, deixa eu desequipar Ah tá desequipado já? Eu achei que não estaria mano Que doideira Eu achei que não estaria aqui Mas vai ser bem simples mano Vai dar para a gente poder equipar aqui tranquilamente Vamos aqui, vamos aqui mais para frente Já vamos ativar esse código Vamos ver como é que vai ser Se vai ser mais da hora Porque assim galera ó Olha a velocidade que a gente pega aqui mano Não pega quase nada de velocidade E com, eu garanto com esse patch aqui mano Já vai aumentar muito Olha a diferença aqui galera Vamos ativar logo esses códigos Vou ativar todos esses códigos Para a gente ver quais patch vai vir logo de cara Beleza? Para mim não ficar perdendo tempo Ativando um por um Vamos ativar o próximo O primeiro código foi esse aí Vamos ativar esse aqui ó E quase, quase todos os códigos Vai vir um patch mais da hora ainda Vamos ativar esse aqui ó Esse aqui é o Let's go 5k likes Ativamos Boa, perfeito Próximo código é esse aqui ó Vamos ver, vamos ver ele aqui ó Vamos ver aqui ó Tem que for 5 milis visits Esse é um código muito bom Além de dar o ins Vai me dar um patch mano Então isso é muito da hora Te vamos aqui Próximo código galera É esse aqui ó Thank you 50my Ok, 50m Tá vendo galera? Thank you 50m Ativa aí também Se você não ativou Opa, esse código aqui ficou inválido? Caraca, sério Eu não sabia que ele tinha ficado inválido não galera Ah moleque Ah, não sabia Pera aí Deixa eu digitar ele de certo aqui Pera aí Boa, não sabia que ele tinha ficado inválido Não funciona mais Então próximo outro código aqui ó Esse aqui é outro código também Vamos ativar aqui Até chegar o mais novo Boa, ativamos aqui É um milhão group Tá vendo galera? Um milhão group Boa Então o próximo código aqui Que eu vou ativar com vocês Vai ser esse aqui Que foi um Foi bem marcante na época Que é um milhão de visitas Tá vendo? Almotes 100 milhão visits Boa Esse aqui foi o próximo código Então o último código galera Pra gente poder ativar aqui É esse aqui ó Mano Vamos que ver Vamos ver aqui certinho Vamos ver certinho Cadê? Aquilo aqui ó 500k likes Beleza? Já ativa aí Se você não ativou O seu código de 500k likes E agora galera Já vamos ver Quais pets A gente conseguiu pegar Aqui Fechou? Vamos ver aqui Já vamos ver Já vamos ver galera Esses códigos aqui Já vamos ver O que trouxe pra gente aqui Vamos lá Vamos ver Vamos que vamos Ó Vamos abrir aqui Nem sei qual pet Vai vir aqui Mas já vamos poder fazer Terra bits com ele Olha isso Nossa mano Não sabia velho Olha isso aqui galera Esse novo pet aqui Mano Só tem um existente Mano Tá maluco Olha esse pet lendário Olha isso Caraca Olha esse pet velho O código liberou Esse aqui mano Caraca Olha a corzinha Que ele muda ó Ele vai Lança um vermelhozinho Ali galera ó Que doideira Que doideira Olha isso galera 62k Só esse pet aqui Deixar aqui no modo AFK Que ele fica retinho ó Olha isso mano Olha esse pet aqui ó Que doideira Agora vamos equipar Mano Veio mais pets Bom ainda mano Olha isso galera Veio esse aqui de 73 Veio esse de 81 Aí veio esse aqui de 86 Vamos ver Ó Só pode equipar 3 Olha isso galera Olha esses pets Olha isso Que doideira Que doideira mano Mano Foi pra 229k Foi pra 229k Então muita velocidade Mano É muita velocidade Olha isso 229k mano É muita velocidade Velho Agora dá pra gente juntar Pra fazer uns rebits Aí né galera Dá pra gente poder Juntar pra fazer uns rebits Então mano Oxi Tá andando pra trás Já foi Ó lá Tá atrás E pouco Tá vendo Muito rápido mano Muito rápido mesmo Então já vamos juntar aí Pra gente poder fazer Pelo menos um rebit Né galera Dá pra gente fazer Pelo menos um rebit Já seria muito top Pra gente poder desbloquear Essa área aqui Pra ser de dois rebits Então galera Eu vou fazer assim mano Eu tô gravando isso aqui No dia 27 Tá Então vou esperar um dia Aqui farmando Pra ver se a gente pega Mais um rebit Do que esse aqui Galera Olha isso Olha isso Olha isso aqui mano Se eu pegar dois rebits Ah vou fazer dois rebits Então mano Se eu pegar dois rebits Eu consigo desbloquear Esse portal aqui Mano Olha lá galera É dois rebits Tá vendo É dois rebits Eu consigo desbloquear ele Então vai ser muito bacana mano Vamos que vamos Beleza Então galera Me esperem aí Que eu já volto Só vou farmar aqui Juntar vários aqui Deixar no modo AFK Então quando eu terminar Eu já volto Calma aí que eu já volto Fechou E eu então espero hoje Só vou fazer aqui os rebits E eu já volto Galera Depois de quase 24 horas Farmando A gente conseguiu Mano Conseguiu fazer um rebit E também juntamos Para fazer o segundo rebit Galera Olha aí só Juntamos aqui Depois de ter gastado Alguns boosts E muita velocidade Então vamos mano Que isso Agora sim Vamos conseguir fazer O tão sonhado Dois rebits Que a gente tava precisando Pra poder ir pro mundo espacial Lá né galera Aquele mundo espacial Onde tem vários mundos Assim Tipo Vários planetas né Então basicamente É muito da hora lá velho Então vamos começar de volta aqui Deixa eu ver se ele para lá No começo Deixa eu ver se ele fica parado Ah não fica parado Será que eu vou ter que esperar Acabar ainda mano Tá doido cara Duzentos e poucos K Galera O que ajuda muito é Mano Falar sério pra vocês O que ajuda muito Eu tô até com dó Demorou tanto pra fazer isso aqui Tô até com dó de gastar aqui Mas vamos gastar Vai Dois rebits Fazendo aumenta mais 10% Boa 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 Perfeito Dois rebits Mano Basicamente o primeiro é 50K Vocês sabem O primeiro é 50 E o último é 70 né O segundo é 70 O próximo Vai ser 100K né Bom mano Até que tá bom 100K 3Ebit Acho que depois vai aumentar muito mais Mano Pra poder chegar até o último Mano É 100 milhões só o último O décimo é 50 milhões Se eu não me engano Alguma coisa assim É porque assim Tem muito tempo que eu peguei né galera Tipo Eu peguei já o O décimo primeiro Que é o 11 Eu peguei com 100 milhões Então tem um pouquinho de tempo Só vou esperar acabar o tempo Só vou esperar acabar o tempo ali Pra gente poder terminar aqui a corrida Que ele vai parar Parou? Ah não Achei que tinha parado Mano Tá meio lento Tá meio bugado o tempo pra mim né Mas mano Esses pets aqui Mano É tipo Incrível demais galera É muito incrível Muito raro Muito da hora Então mano Isso aqui é Mano É coisas absurdas Velho Isso aqui é absurdo Isso aqui é absurdo Mano Eu nem sei como é que eu tô equipado Esse pet aqui velho Bom Liberou Podemos entrar agora? Entramos Ô louco Agora liberou O mundo especial Mano Espacial old Tá vendo Aqui ó Carregando Espacial old Beleza Vamos Pronto Chegamos E galera Eu nunca abri esse egg aqui velho Sério Nunca Nem tava aqui nessa área ainda Pra poder desbloquear A gente tava com 2 rebits Até 1 rebit Que eu tinha feito Fiz o rebit Quando eu fiz 50 Agora eu juntei pra 70 Pra poder Até espirrer de novo aqui mano Pra poder fazer Outro rebit Pra poder liberar aqui mano Então é muito Mano É muito difícil fazer wins velho É muito difícil Você tá maluco mano Então imagina Poder pegar esse pet aqui velho Só com código mesmo né Que doideira velho Que loucura Ó o petzinho aqui galera Ó esses pets aqui mano Tá doido No bativando aqui Os códigos pra pegar Os pets Secrechon Secrechon 200 e poucos Tá vendo galera A velocidade é muito alta velho Isso é muito alto mesmo mano Se eu entrar ali já era Eu não vou conseguir Nem parar de correr mais mano Isso é loucura Pronto mano Basicamente aqui São os pets aqui galera Esses são os pets aqui Que a gente conseguiu equipar Muito raro Muito difícil de encontrar E esse aqui Que é só um existente Mano do céu velho Olha esse pet aqui mano Que pena que eu não posso usar Vários pets Vários códigos Pra poder pegar vários pets Seria muito louco Se eu conseguisse pegar Vários códigos desse pet aqui Seria top demais Só posso usar na minha conta Né galera Só posso usar nessa minha conta Que eu escolhi Então basicamente é isso Né mano Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Deixe muito like Seu like é muito importante Se inscreva no canal Se não for inscrito E ativa o sininho Pra não perder no vídeo postado E aqui chegamos mano Não é mentira Mundo espacial Olha lá Vai aumentando a nossa velocidade Tá vendo galera É muito bom isso 200 e poucos carros 244 carros Não é brincadeira mano Olha lá Tô com mil wins ainda Tá fazendo aqui Tá vendo galera Aqui é o dobro Tá vendo É o dobro de wins Agora sim galera Demora horas Pra poder fazer Pelo menos 100k Tipo assim velho Demora muito tempo Muito tempo mesmo Pra poder fazer aquilo ali Mano 170k Você tá doido 120k né Que é o total 50 Eu tenho que ficar de olho Também pra ver Qual que eu ia pegar Então foi muito bacana Deu até tempo Mano Não é fácil Olha isso galera Não é fácil Pegar isso Como eu tô falando pra vocês Como vocês podem ver aqui Demora bastante Pra aumentar os wins Porque a corrida Vai ficando Vai ficando mais rápida Do que a gente vai correndo Vocês podem ver aqui Vai ficando mais rápida Do que a gente tá correndo Isso já nos ajuda demais Mano Olha isso Que doideira Olha essa velocidade Tá doido Muito top Muito top mesmo Eu só tenho a agradecer A todo mundo Que está assistindo até aqui Galera Mano Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse foi o vídeo de hoje Fizemos alguns rebits E o Noob ativou os códigos E eu espero que vocês tenham gostado E é assim galera O código só vai funcionar pra mim Porque foi escolhido pra mim Foi que nem o vídeo do Jeff lá Aqueles um milhão de wins Tá vendo galera Aqueles um milhão de wins Que ativou os códigos Foi tipo aquilo Então basicamente Eu espero que vocês tenham entendido Mas seria muito da hora Se tivesse algum código de patch Né mano Seria muito bacana Um código de patch Que já pudesse nos ajudar Aqui no jogo Mas é assim mesmo Mas tamo junto galera Muito obrigado Só esses patches aqui Mano é muito raro Me poder aumentar a minha velocidade Eu tiro esse aqui Equipo esse aqui Aí já aumenta muito mais a velocidade Tá vendo galera É porque esse aqui é muito raro Mano Esse é um patch muito raro Cê tá maluco Mano Olha isso Olha esse patch aqui Lendáriozão ali Olha isso Tá doido Olha esse patch Olha esse patch aqui galera É muito raro Muito raro A gente equipa ele aqui Olha aqui Olha esse patchzão aqui É muito raro Muito raro mesmo Olha isso Top Bacana E é isso Muito obrigado galera Até o próximo vídeo Se inscreva Deixa o like Ativa o sininho Para não perder o vídeo postado É nóis Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau Fui Uhul É nóis